Agora, tem uma máxima de que você deve começar o dia fazendo as coisas mais difíceis. Isso tem fundamento? Faz sentido, porque a gente sabe que tem uma variável tempo que é imutável, não há o que fazer. Um dia tem 24 horas, uma semana tem 168 horas, e você não vai mudar isso. Porém, você pode mudar a forma como você acessa e administra a sua energia pessoal. As quatro, que são energia física, energia mental, energia emocional e energia espiritual, ou do propósito da causa, não importa. Aqui não há uma conotação religiosa. Essa espiritual é o que te move. Por que é importante? Porque ao longo do dia, a sua energia vai mudando. E ela vai o quê? Diminuindo, natural. Porque os teus recursos energéticos, eles são recarregados durante uma boa noite de sono, uma boa alimentação. Em tese, quando você acorda, você está acordando pleno de energia, desafiado, confiante, vamos em frente, e ao longo do dia é o que acontece. Todas as variáveis que a gente lida nessa vida, ainda mais em momentos de pandemia, como nós estamos agora, você vai diminuindo as suas reservas de energia. E o risco é que, se você não fizer algo durante o dia e durante alguns momentos específicos, é que você vai realmente gastar toda a sua energia e entrar naquilo que a gente chama de zona de sobrevivência.